Bom galera, estou aqui como bom cidadão brasileiro, diz o nosso amor pelo nosso semelhante, o nosso respeito por ele, que você escolha o seu lado conscientemente, é um slogan que eu adoro, que eu sou apaixonado, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, eu como patriota e vou escolher o meu representante, eu acredito que para crescer e respeitar os seres humanos que nós somos, que Deus abençoe a todos. E vamos dando início aqui ao nosso giro de notícias, dessa vez falando a respeito do Sérgio Nojo, cujo qual a vida não está nada fácil, né? Bom, o PL, o partilho do Coiso, afirmou que o senador Sérgio Nojo não declarou parte de seus gastos durante a campanha, o que acabaria se configurando como caixa 2. Então o que acontece? O PL foi lá, fez uma solicitação junto à justiça eleitoral, acabou ingressando com essa ação, pela cassação do então senador, que hoje é senador pela União Brasil. Bom, cara, sinceramente, eu espero que ele seja cassado, que a situação dele piore cada vez mais, né? E assim, é um sujeito que após todas as reviravoltas que ocorreram na Lava Jato, acabou tendo uma reputação bastante manchada, uma pessoa cujo qual não se deve ter nenhum tipo de confiança, uma pessoa indescrupulosa, desleal, traiçoeira, né? Então, assim, é aquela coisa, os membros do próprio partido, né, eles têm uma certa desconfiança com o Sérgio Moro, cara. É aquela coisa, confiar, mas se desconfiando, né? Então, é, eu sinceramente, eu desejo que a situação para esse sujeito piore, piore cada vez mais, tá? Vamos dar aqui prosseguimento ao nosso tiro de notícias, dessa vez falando a respeito. Bom, pessoal, aí eu quero também tratar com vocês a respeito de um relatório que saiu ainda em 2021, né? É sempre importante a gente trazer essas coisas que foram relatadas no governo Bolsonaro para reforçar o fato de que esse sujeito se omitiu, fez isso propositalmente. O que que mostra esse relatório? E com o avanço do garimpo, né, houve ali uma destruição de 46% da reserva Yanomami. E o pior que se encontra nesse relatório é que esses vagabundos, esses criminosos, eles se aproveitavam da situação de desespero da população indígena. E o que que eles faziam? Cobravam sexo em troca de comida. Fora os vários casos, vários relatos de estupros a mulheres, crianças. Então, realmente é uma situação preocupante. Inclusive, eu trago aqui para vocês esse relato de uma das lideranças dos Yanomamis e uma audiência pública, no ano de 2021, também relatando boa parte dessas ações que aconteciam, né? Então, eu deixo para vocês esse vídeo aí, tá? E a gente volta na próxima. Mãos gestores que atuaram dentro do distrito Yanomami. Os nossos filhos estão morrendo, né? As fermes e malária. E por falta de simples medicamentos. O sofrimento está aumentando cada vez mais. E hoje, nossos filhos morrendo por fermes que têm cura. E malária que têm cura. Isso é o absurdo dentro do distrito Yanomami. Estamos morrendo por falta de remédio e medicamento de malária e desnutrição também. Segundo a secretária da CESAI, de Brasília, ele foi no distrito e falou que recurso foi enviado 200 milhões do distrito Yanomami. Onde que foi investido esse dinheiro? Situação em Yanomami está se complicando cada vez mais. Porque lá existe índice de desvio de medicamentos e corrupção no distrito Yanomami. Já fizemos muitas denúncias e nunca fomos ouvidos. Recentemente, as crianças morreram novamente de fermes. isso é inaceitável. É muito ruim para nós, né? Yanomami e Kona, que a gente sofre e a gente pede, a gente cobra. os gestores que não escutam, que não tomam as providências, que eles nem seguem as diretrizes da CESAI ou protocolos. Problema, a saúde, está se agravando tudo, território Yanomami. Altyazio Antunes 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 Emsea Antunes Em Antunes